E aí galera, beleza? Hoje eu vou homenagear o maior cantor de todos os tempos brasileiros, chamado Orlando Silva, o cantor das multidões. E vou cantar uma canção que ele fez muito sucesso, chamado Última Estrofe, do grande Cândido das Neves. Vamos lá! A noite estava assim, em Lubará, quando a voz, já bem cansada, eu vi de um trovador. Nos versos que vibraram de harmonia, ele em lágrimas desvia da saudade de um amor. Falava de um beijo apaixonado, de um amor desesperado, que tão cedo teve fim. E nos seus gritos e lamento, eu guardei num pensamento, uma estrofe que era assim. Lua Vinha perto a madrugada, quando tinha ansias, minha amada, em meus braços desmaiou. E o beijo do pecado, em seu verbo estrelejado, a luz inglorificou. Lua Hoje eu vivo tão sozinho, ao relembro sem carinho, na lembrança mais atroz. E que cantando em noite linda, essa ingrata volte ainda, escutando a minha voz. A estrofe derradeira, merengória, revelava toda a história de um amor que não morreu. E a lua que rondava a natureza, solidária com a tristeza, entre as nuvens escondeve. Cantou que assim falais a lua, minha história é igual a tua, meu amor também fugiria. E se ele, em as convulsos, ele então, entre soluços, toda a estrofe repetir. Viva a aula do seu!